Pessoal, estamos aqui com o Dr. Marco Aurélio, ele que é médico infectologista aqui do Hospital São Vicente de Paula em Jundiaí. Bom, primeiramente, doutor, bom dia. Muito obrigado pela disponibilidade. Sabemos que estão corridos as coisas aqui, mas a informação também é muito importante nessas horas. Bom, o doutor vai estar respondendo aqui algumas questões pertinentes ao nosso trabalho vicentino. É claro que algumas acabam sendo como um todo. Sabemos que os meios de comunicações estão sempre falando sobre essa pandemia, mas algumas coisas vão ser voltadas para o nosso trabalho vicentino. Então, doutor, algumas perguntas que vieram de alguns vicentinos do Brasil em relação ao trabalho. Tendo em vista que, como somos uma instituição de caridade, e mesmo nessas pandemias, nessas situações, a gente tem que ainda manter o alimento na família, na família dos pobres, a gente tem aqui algumas questões que acabam sendo decorrentes em meio a isso. Muitas pessoas não sabem sobre o vírus e não estão como realmente o perigo, como cuidar disso tudo. Já vimos dentro da sociedade, qual a gravidade que estamos enfrentando e como funciona esse contágio? É bom dia. A doença causada por um novo coronavírus já é um vírus antigo e ele sofreu uma mutação e por isso os cientistas mudaram o nome para novo coronavírus, causando uma doença que faz uma pneumonia por um vírus muito grave, que pode evoluir inclusive a óbito, dependendo de uma população mais de risco, que são os idosos, conforme a gente vai aumentando a faixa etária, vai aumentando o risco de mortalidade por esse vírus e pessoas com comorbidades, principalmente hipertensão, insuficiência cardíaca, e os asmáticos, doenças pulmonares mais graves como um todo. Esse vírus é um vírus muito parecido com influenza, ele é transmitido por gotícula. O que é gotícula? A gente conversando, sai pequenos perdigotos que contaminam o ambiente, podem cair diretamente na gente e em uma conversa a gente estima que isso vai até um metro. Claro que tossindo e espirrando vai mais, mas por isso que um metro, para quem está conversando, é uma distância saudável para isso. No tossir e espirrar a gente tem que fazer atos para que isso não vá, então de preferência o cotovelo ou com um lenço. Por que não a mão? Porque minha mão vai contaminar e eu vou contaminar o ambiente com ela. Então eu posso pegar direto de alguém que está conversando e que está infectado, ou pelo ambiente, colocando a minha mão no ambiente que já foi contaminado. Aqui na mesa, eu conversando, você vai conversando, a gente contaminou esse ambiente. Para outra pessoa vir aqui, eu tenho que fazer uma desinfecção primeiro com qualquer produto de limpeza e daí esse ambiente está saudável de novo. Mas eu coloquei minha mão aqui, eu levei minha mão na minha mucosa, boca, nariz e olho, eu posso estar me contaminando com o vírus. Então é um vírus de transmissão por gotícula, ele não fica em suspensão no ar por muito tempo, nada disso, é a minha mão que vai levar na minha boca ou eu conversa direto com alguém ou tosse de uma pessoa para outra. Tá certo. Uma pergunta, quanto tempo o vírus sobrevive em plataformas, assim, caso não seja esterilizado nada? Depende muito do material. Depende de alguns materiais 24 horas, alguns materiais até 3 dias ele pode sobreviver. Mais do que isso, não. Mas vai depender do material, calor, umidade, mas até 3 dias ele pode ficar no ambiente. Como realizar a coleta de alimentos, a campanha do quilo e o que fazer ao receber os alimentos? Então, só para o senhor se localizar, nós recebemos muitas doações de alimentos que vêm de casas, vêm de instituições. Nós pegamos esses alimentos e doamos para as famílias assistidas. Então tem uma recepção, que às vezes vem das pessoas, e tem a entrega, que nós vamos até as casas delas entregar. Quais são esses cuidados, tanto para sair para a rua, para captar esses alimentos ou para visitar as famílias? É importante, assim, baseado na forma de transmissão, a gente vai entender como que a gente se pega. Então eu vou pegar pela minha mão, num ambiente contaminado, ou alguém conversando muito próximo. Então se eu vou atender um público, de uma forma geral, eu vou usar máscara. Porque se ele conversar muito próximo, se ele espirrar em mim, qualquer coisa, ali eu estou evitando. Então, usar a máscara. Peguei o alimento, fiz aquela manipulação nos sacos, em tudo, eu vou higienizar a mão. E como que eu vou higienizar? Água e sabão. É a melhor coisa. Não tenho água e sabão. Eu posso substituir pelo álcool gel. E daí o álcool, eu vou lavar a mão com ele. Não adianta passar ele só assim, fazer assim, isso não funciona. É como se eu estivesse lavando a mão, esfregando entre os dedos, com os dedos abertos, as duas superfícies, o dedo e até o meio da mão. Isso é muito importante a gente fazer isso. Com o álcool ou com água e sabão. Aí eu me precavenho suficientemente com esse material. Não preciso de mais nada do que água e sabão e uma máscara, se eu tiver contato. Se eu não tiver contato com alguém, nem máscara eu preciso. Esses alimentos, quando eles são doados para nós, há necessidade de fazer alguma higienização nesses alimentos? Quilos de arroz, bolachas, alguma coisa nele ou não precisa? Eu não entendo muito bem a demanda de vocês, mas eu imagino que deve ser uma demanda muito grande. Isso acaba se tornando um pouco inviável no dia a dia. Claro que assim, se eu estou levando uma comprinha minha de supermercado para casa, eu posso pegar um pano e fazer essa limpeza. A gente não esteriliza, a gente faz uma desinfecção. Mas num volume muito grande, eu pego essas coisas e depois eu faço a higiene da mão. Não adianta, o trabalho vai ser muito grande e ele vai ser pouco eficiente. Então é importante, assim, eu vou pegar o vírus pelas minhas mãos. Então eu vou lavar as minhas mãos antes de entrar em contato com a minha mucosa. Porque a gente coça o olho dormindo, ou mesmo por tíquete, a gente nem percebe no nosso dia a dia. Então eu fiz aquele trabalho, que eu peguei alguma coisa, na sequência eu já lavo a minha mão. Doutor, a gente trabalha com muitas famílias que têm crianças de colo. Isso é praticamente a grande maioria do trabalho vicentino. Para essas crianças ainda, tem algum cuidado especial, alguma recomendação? Essas crianças não são os grupos de risco de evoluir com complicação. Mas é importante todo mundo entender que essas crianças podem ser transmissores. Elas provavelmente não vão complicar, mas elas até existem em casos de crianças, mas são raros, muito raros mesmo. Mas elas são possíveis transmissores se elas ficarem doentes. Então tem um maior cuidado na manipulação por pessoas que não são da família, que não são íntimos ali, porque a criança mesmo saudável, ela pode estar transmitindo o vírus. Mas o cuidado de higiene é o mesmo. Só cuidado porque existe aquela coisa, aquele calor humano que a criança passa, de todo mundo querer pegar, levar no colo. Ah, mas a criança não está doente, mas ela pode estar num momento assintomático e começar a transmitir. Mas os cuidados de higiene são os mesmos. Mesmo que não esteja... O importante é só a gente entender, mesmo que as pessoas não estão doentes, elas podem transmitir a doença num período pré-infecção delas. A gente está recebendo aqui, muitos que sabem que é fake news, né? Esses alimentos que possam curar, que combatem, mas tem alguma coisa que aumente a imunidade? Alguma coisa? É uma dieta saudável, com frutas, verduras, se alimentar bem. Não tem nenhum alimento que comprovadamente melhore a sua imunidade para isso. Nem vitamina C. A gente tem que ter na nossa dieta uma pequena porção disso, senão causa as doenças mesmo. Mas o exagero dessas vitaminas não são saudáveis. É se alimentar saudavelmente. Apesar de as nossas conferências, nossos trabalhos, as reuniões estarem todas paradas, ainda assim a gente tem que se reunir, às vezes, para fazer a logística da entrega de alimento. Então, vamos supor que estejamos numa sala igual a essa, né? O senhor recomendou a questão da distância. Tem mais alguma coisa? A distância é essencial, pelo menos um metro das pessoas. A gente não pode ficar aglomerado. Se tiver mais gente, usar a máscara, porque é essa contaminação direta de uma pessoa para outra. E a higienização do ambiente, com álcool, qualquer outro produto, água sanitária, detergente, para fazer. E evitar aglomeração ao máximo possível. Aqui a próxima pergunta seria por conta dos materiais de proteção individual, né? Estão muitos caros e escassos, no caso. Então, o senhor já tinha comentado que água e sabão é a melhor forma. É. As EPIs a gente precisa delas no hospital, porque a gente está tendo contato com os pacientes que são suspeitos ou são confirmados. E a gente manipula esse paciente muito. Então, tem uma gotícula desse paciente e daí eu vou ficar o dia inteiro com esse paciente. Então, eu preciso da EPI. Fora do hospital, a gente não precisa delas. A gente precisa, no máximo, a máscara em aglomerado. E, de novo, eu estou sendo repetitivo, mas o importante é lavar as mãos. Tá. Esses EPIs, eles são reutilizáveis? Tipo, direita, cheio de sol? São todos descartáveis. Não pode. A máscara, no nosso dia a dia mesmo, existem várias máscaras no mercado, inclusive, para a gente dentro do hospital. Mas, para o dia a dia, é a máscara cirúrgica normal. Eu não preciso da... O pessoal já está de conhecimento só hospitalar, que era indo em 95. Ela não... É uma máscara muito mais densa, onde a passagem do ar é muito mais difícil. Eu não preciso dela. Ela filtra muito mais. Eu preciso da cirúrgica. Lembrar só que a cirúrgica vence. Se a fibra abre e ela acaba não servindo mais, daí depende do fabricante, é de duas a quatro horas. Se eu fiquei usando ela direto. Porque a fibra se esgarça, ela abre mesmo e acaba não filtrando mais. Mas, de duas a quatro horas eu vou usar uma máscara cirúrgica. Eu não preciso usar nenhuma outra a mais do que isso. No caso das luvas, tem algum material específico? E o descarte deve ser feito realizado quando? O problema das luvas é igual a máscara, você achar que está protegido com elas. É muito comum a gente ver as pessoas de luva e daí elas esquecem, elas colocam a luva e estão protegidas. Se sentem protegidas. Não. A luva te protege, entrou em contato com aquilo e daí assim que eu entrei em contato, eu tenho que tirá-las e lavar as mãos. Então, eu prefiro que nem use luva e lave as mãos do que use uma luva e se sinta protegido e daqui a pouco está vendo aquela pessoa coçando o olho com aquela luva. Ela acabou de fazer a transmissão para ela se o vírus estiver ali. Então, o mais importante é lavar as mãos. Se usou a luva para entrar em contato com alguma coisa que possivelmente infecta, tira ela, sem entrar em contato, tira ela por cima, joga no lixo comum e lave a mão. Uma pergunta que surgiu agora, o vírus ele fica no ar ou ele só fica em hospedeiro? Ele é uma gotícula, essa gotícula é pesada, ela cai, ela fica na superfície. Ela fica no ar uns segundos minutos assim, passando de um, quando a gente está conversando, está tendo esses perdigodos. Mas ele é denso, ele é pesado, ele cai para o ambiente, ele contamina as superfícies. O álcool gel, ele tem que ser a 70%. Mais do que isso, ele não é muito considerado muito eficaz, porque ele evapora muito rápido, menos ele pode não ser também tão eficaz. Ele tem que ser a 70% para substituir a lavagem de mãos. Para substituir, lavar a mão com água e sabão é a melhor opção. Mas se eu vou substituir, ele tem que ser a 70%. E pode ser líquido ou em gel. Lembrar que o líquido, eu tenho que lavar a minha mão. Então, eu tenho que pegar uma quantidade generosa dele e conseguir lavar a minha mão realmente com isso. Ele vem substituir uma ou outra lavagem de mãos. Bom, então, essas aqui foram as perguntas que os nossos seguidores aqui da página e os vicentinos tiveram. Doutor, a gente queria que o senhor deixasse uma mensagem para os vicentinos, que estão fazendo esse trabalho aí, dessa prevenção que nós estamos enfrentando. Quando me convidaram, me explicaram o trabalho de vocês, eu fico muito admirado. E acho que não pode parar, porque as pessoas dependem de vocês para sobreviverem também. Previnam-se. E previnam-se como? Usando a máscara e lavando as mãos. Cuidado que lavar a mão é um ato repetitivo que a gente precisa fazer em qualquer contato que a gente tem. Então, é realmente exaustivo ir passar um dia distribuindo. A primeira a gente lava, a segunda a gente lava, na quinta, sexta a gente está esquecendo. Não podemos nos dar ao luxo de cair no movimento repetitivo e esquecer disso. É onde a gente vai se prevenir. Lembrar que a população de extremo risco para complicação, doentes, todos podemos ficar. Mas quem tem um risco aumentado, quanto mais idade tem, mais risco pode ter. Então, a população acima de 70 anos tem um risco muito grande. Ela não pode entrar e não pode realmente sair de casa para fazer isso nesse momento. É um ato lindo, maravilhoso, mas ela também tem que se pensar nela e se cuidar nesse momento. Deixar para quem tem um risco menor. Então, doutor Marco Aurélio, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Tenho certeza que foram sanadas muitas dúvidas dos trabalhos vicentinos. E nós aqui da Usana TV gostaríamos de parabenizar ao senhor e também a todos os profissionais aqui da saúde que estão fazendo esse trabalho heróico frente a essas pessoas que estão passando por esse problema difícil, mas que nós vamos com certeza sair fortalecidos desse problema. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. E a vocês que possam compartilhar nas suas redes sociais, que vocês possam transmitir isso nos grupos das conferências, porque a informação é um cuidado muito importante que nós temos que ter com os nossos assistidos e também com os nossos vicentinos. Obrigado a todos e louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo. Obrigado. 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 Obrigado.